O que foi Valentina? Acorda meu amor, você deve estar sonhando. Ai que linda! Olha só quem acordou pessoal, a Beanie Baby Valentina! Que fofura! Você acordou na hora certa, quem te colocou pra dormir aqui nessa cama? Ai meu amor, imagina se você tivesse caído! Não pode bebezinha! Ai hoje a gente vai ter um evento pra sair né meu amor? Então eu tenho que trocar a Valentina, ainda tenho que alimentá-la. Ih pessoal, eu tô super corrida! Mas se vocês gostam de vídeo com a Valentina, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e me deixa um comentário bem bonito, tá bom? Eu vou ler pra ela. Dá um sorrisinho meu amor! Como ela é fofa! Vem aqui que a gente tem que mostrar a roupa que a mamãe comprou pra você. Ué, não quer mais chupeta não? Ah sim, vem aqui! Olha só pessoal, coloquei a Valentina ali e olha só esse vestidinho que eu comprei pra ela. Ele é muito lindo, ó, cheio de passarinhos, tem esse babado, tem esse tonzinho aqui ó, de azul. Ah, os passarinhos são azuis e rosinhas, muito fofo né? Deixa eu tirar do plástico. Será que vai ficar bom na Valentina? Olha que lindo! Deixa eu ver meu amor. Ai, eu acho que vai ficar perfeito turminha. Olha que fofura, atrás ele não tem detalhes, só os passarinhos, ó. Lindo! Então olha só pessoal, se vocês gostam de vídeo com a Valentina, me deixa saber, tá bom? Eu vou fazer aqui o mingauzinho dela e vou deixar a Valentina aqui com vocês. Vocês olham lá pra mim? Por favor hein, galerinha, não tira o olho. Depois eu acho que eu vou colocar uma sandalinha nela também, né meu amor, a gente tem que escolher. É verdade pessoal, a gente tem que escolher. Quem aí também tem um aniversário pra essa semana? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? É aniversário de quem? Me conta! A Valentina vai pro aniversário de uma sobrinha minha, né Valentina? De uma prima da Vavá, que linda! Então é isso pessoal, vamos lá fazer esse mingauzinho? Então vamos! Então olha só, vamos lá fazer um mingauzinho da Vavá. Como vocês sabem, a gente vai sair. Peguei aqui, ó, esse super mamazinho. Olha que lindo! Olha que lindo esse violão! Muita fofura, né turminha? E aqui tô com o meu liquidificador. Eu só não sei se eu vou fazer de abacate ou de morango. Ai, não sei mesmo turminha. Ai, não sei. Eu acho que eu vou fazer de morango, sabe por quê? Porque ela acordou, né, de um cochilinho e eu preciso que ela tome, né? Não pode ir pro aniversário com fome, porque ela é um bebezinho, vocês lembram, né? Então vamos fazer de moranguinho. Olha só. Deu! Não precisa colocar muito corante. E vamos bater. Olha que lindo! Muita fofura, né turminha? Vamos servir aqui agora. Olha que lindo! Fechar aqui. E pronto! Esse aqui é o mingauzinho da Vavá. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o seu sabor favorito? E qual eu deveria fazer pra Vavá? Pra ver se ela gosta, né turminha? Chocolate? Abacate? Me conta aí nos comentários. Eu quero saber. Vamos lá levar? Então vamos! Voltei! Eu trouxe o mingauzinho da Vavá, mas antes a gente vai trocá-la, pessoal. Já mostrei aqui o vestidinho, né? E pra dar uma alegrada, eu vou colocar essa sandalinha aqui, que é da OG. Mas cabe super nela. Não achei as sandálias da Vavá. Mas essa aqui fica linda nesse pezinho dela. Vocês vão ver. Ah, deixa eu ver aqui. Vocês acham que eu devo colocar uma sapatilha? Será que tem as duas aqui, pessoal? Olha essa sapatilha. Essa aqui é dela. Ah, tem sim! Ah, pode ser que fique bom, hein? Olha só. A sapatilha ou a sandalinha? Me deixa aí nos comentários. Ah, eu não sei. Tô na dúvida. Essa aqui é dela mesmo. Mas pra vocês verem que... O tamanho é super parecido. De OG, né? De American Girl também. E... Da Bidibaby, né? Que é da American também. Então, vem aqui, meu amor. Olha que linda. Ah, esse bebê, ele é tão bonzinho, pessoal. Ele espera, ó. Sem problemas. Eu vou trocar ela aqui no tapetinho. Que eu limpo pra isso, né? Vou colocá-la aqui, ó. Linda! E daí a gente vai trocar a Vavá. Deixa eu tirar a chupetinha. Não dorme não, meu amor. Você ainda tem que comer. Ai, Vavá. Não dorme, filha. É porque ela é muito bebê, né, pessoal? Ó, vou guardar aqui. Ela vai usar também mais tarde esse, né? Vamos tirar esse... Como chama? Essa calça, né? Do pijama. Isso aqui vai dormir mais tarde também. Deixa eu ver se tá tranquila. Fraldinha. Muito bem. Então, vamos colocar o vestidinho. Olha só. Tem muita gente que me manda arrancar isso aqui. Mas não pode, viu, pessoal? Eu só consegui colocar a chupeta de imã porque eu tinha a cordinha. Senão, o pescocinho iria cair. Então, ó. Pegar aqui esse vestido super lindo. E vamos colocar na Vavá. Ah, ela tá até animadinha, viu? Deixa eu ver, meu amor. Vira aqui. E... Vamos fechar direitinho, né? Olha, esse vestido, ele é bom porque fica fácil pra trocar a fraldinha. E vocês sabem, né? Olha que linda, pessoal! Ah, que fofura! Vamos colocar aqui o sapatinho. Olha isso, gente. Olha isso! Ai, tem como não amar a Vavá? Não tem, né? Não tem essa possibilidade. A Vavá é uma fofura. Ai, eu não acredito! Deixei cair aqui, mas já peguei. Ai, que linda! Olha só, pessoal! Ai, fica muito fofinha, né? Pronto! Agora, vou dar o mingauzinho desse bebezinho. Porque ela deve estar faminta, não é, meu amor? Depois a gente tem que fazer assim, ó, pra ela rotar. Agora sim, vamos dar o mingauzinho desse bebê. Olha que linda que ela tá! Tá aqui o mingauzinho de morango, que vocês me ajudaram a escolher o sabor. Tirar a tampa, né, Vavá? Hein, minha filha? Tá com fome? Ah, tem que tá! Toma lá, meu amor! Ih, tem que tomar devagar, meu amor! Ih, Valentina, meu amor! Tem que tomar devagar! Ih, não quer mais não? Tá bom! Olha só, pessoal! Sobrou isso aqui e eu vou levar, né? Na bolsa da Valentina, porque lá ela pode querer comer e ela não come brigadeiro ainda, né, Vavá? Não come brigadeiro, pessoal! Porque eu sou muito novinha! Olha essas bochechas! Muita fofura, né? Então, vou colocar aqui a chupetinha dela. Vamos prender aqui pra não perder. Pronto! E foi isso, pessoal! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a Valentina! Não esquece! Clica no gostei pra mim. Se você gosta de vídeo com a Valentina, a gente precisa saber, né, meu amor? Ai, o que é isso aqui no seu olhinho? A gente precisa saber, pessoal! Deixa um comentário bem bonito. Clica no gostei, ó! Não esquece! Se inscreve no canal se ainda não forem inscritos. Você ainda não faz parte da nossa turma? Não tô acreditando, turminha! Vai! Se inscreve aqui embaixo e olha só! Não sai daí, não! Por quê, Vavá? Por quê, meu amor? Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! Agora é assim, né, meu amor? A mamãe precisa arrumar todos os seus irmãos pra gente poder ir pra esse aniversário super bacana! Vamos lá? Vamos? Vou te colocar na cadeirinha. Vem com a mamãe! Vem com a mamãe!